Mas, quando vemos 60% da população brasileira rejeitando esse criminoso, quando vemos a dimensão das passeatas, a dimensão dos panelaços, a dimensão do apoio popular à luta política contra esse criminoso, nós sabemos que o Brasil é muito maior que o Bolsonaro. Muito maior que o Bolsonaro. Só que nenhum governo cai de podre. É preciso derrotá-lo. A nossa luta política em 2021, o centro dela, é a luta pelo Fora Bolsonaro. O pessoal estará empenhado nessa luta, nas ruas. Com a palavra, deputado Carlos Jordi. Mas eu não poderia deixar até de responder algumas questões aqui que foram levantadas pela esquerda. Eu ouvi aqui a deputada falando que a dimensão que está tendo do povo contra Bolsonaro, nas ruas, se referindo a essa manifestação, essa minifestação que ocorreu no final de semana, sábado, como se fosse algo que demonstrasse apoio popular. risível, risível, uma manifestação que demonstra que perderam o poder de mobilização das ruas, perderam o senso de ridículo. Eu, se fosse eles, levava a sério aquele ditado, fica em casa, porque fizeram feio demais. Um delinquente também, da extrema-direita, fez uma intervenção alucinada. Ele já deve estar misturando as fake news que ele bota nas páginas dele com a realidade. Dizendo que os protestos eram pequenos. Só de 750 mil pessoas em quase 500 municípios, diferente da motossiata, com menos de 12 mil motos do teu presidente, que mostra que ele está ficando mais fraco. Agora, quanto à desequilibrada esquizofrênica que me atacou, dizendo que a motossiata tinha menos pessoas, e que havia muitas pessoas nas manifestações, isso só demonstra o descolamento da realidade dela, e que, acho que, talvez, um psiquiatra poderia estar sendo útil para que ela não fique em tantos delírios psicóticos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.